Eu sou de você, antes de beijar Depois eu pensei, comecei a amar O som da minha voz, é canção de mirar Seu ponto cê pode E aí? Doar doer Parade, mas que tá sem passar Chotei sem mirar Sabe eu, sou seu Coração baixo na casinha Sabe eu, sou seu Caminho de serreito cada dia Fala nada, sabe eu, não sabe eu Fala nada, me ganhou da cala 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 Gostei de você, antes de beijar Depois eu pensei, comecei a amar O som da minha voz, é canção de mirar Seu ponto cê pode O mundo pode agavar Fala doer, chamaração Para de coração, coração, coração Sonhei se virar Sabe eu, sou seu Coração, coração, coração Sabe eu, sou seu Não me fala nada, só me ama Só me ama, não me fala nada Não me fala nada, só me ama Só me ama, não me fala nada E sabe eu, sou seu Sabe eu, sou seu Vai, André Para de coração, coração, coração E eu, sou seu Não me fala nada Para de coração, coração, coração E ganhou na galada Alemão, diretamente do Céu Vamos fazer um tchucu-tchucu agora Quem ama da galo E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Tô sentindo você Tão distante Se amor é demais pra sair Cada dia Tô sentindo que não é pra mim Olha lá Olha lá Se resolver trocar amor Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo Termina comigo Se ver você eu sou E significar Aquele voz de um maroto Chama magníficos aí, bebê Vem! Bora lá, velho! Chama na guitarrinha baixo, vai! Que ama a galo Que ama da galo E pensa no que faz Quando existe amor O coração não está Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elevante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver, trocar a mão por um instante Termina comigo hoje Se pra você sou insignificante Termina, dor André Se resolver, trocar a mão por um instante Termina comigo hoje Se pra você sou insignificante Termina comigo hoje Termina comigo hoje Deixe eu apresentar essa banda maravilhosa Gente, para a banda! Chama na gaita, socorreiro Pai, me sinto mais também Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro aí Perdoa você ficar com a minha pessoa Não, não, não Já esqueci a dava que eu tava Eu me ia te tentar me ver e passar Com certeza Eu me ia te tentar me ver e passar Eu te tentar me ver e passar Chama na gaita, socorreiro Eu me ia te tentar me ver e passar Eu te tentar me avisar Gostando a gaita, socorreiro Eu me ia te tentar me October Estinha que euiman eu te defensei Gostando a gaita, socorreiro C combinando a gaita, socorreiro Eu me vedo Operando carinho mágico Eu te darei, Whitney eu te darei Bora, meu filho, chamar a senhora de carrinho de milhões Bora, meu filho, chamar a senhora de carrinho de milhões Bora, meu irmão, bora, meu irmão Bora, meu irmão, bora, meu irmão Chega Bora agora com a música